Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, neste programa Conversando sobre a Mediunidade, continuaremos ainda estudando o livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médio Roberto Lúcio. E aí ele está no capítulo 25, cujo título é Objetivos da Mediunidade. E nesse momento nós necessitamos meditar muito quanto aos objetivos da mediunidade. Será que o objetivo da mediunidade é afastar do médium ou afastar do meio em que ele está inserido todas as situações consideradas como tragédias da vida material, como contrariedade da vida material? Será que é isso? E é interessante que ele vai analisar uma expressão da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, no capítulo 12, versículo 7, em que o nosso querido Paulo fala assim, Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E só esse dito bíblico já leva cada um de nós a pensar no nosso conceito de utilidade. O que é útil? E já pode levar a cada um de nós a pensar ao longo do programa ou ao longo da semana como é que nós estamos preenchendo os minutos do nosso tempo. Certa feita, uma pessoa falou assim, e essa pessoa é jovem, Ah, tia, eu vou assim para o shopping, shopping no dia de domingo, né? Espero abrir e fico até de noite porque ali eu preencho o meu tempo. Eu ando por um lado, eu ando por outro, eu faço um lanche, eu paro aqui, eu paro ali. E tem hora que eu fico até sentado para colocar, ver o que está acontecendo nas redes sociais. E assim eu tenho um domingo diferente. Sem expressão crítica a ninguém, porque a gente tem direito de ir ao shopping, é claro que tem, gente. É claro que todos nós temos. Embora estejamos num período, né, em que estamos saindo para o que é necessário, mas muitas vezes, ontem mesmo, nós saímos para ver alguma coisa ligada a um... A coisa de casa mesmo, né, de obra de casa, de conserto, tudo isso. E aí a loja que nós fomos era perto de um determinado shopping. Ali eu fui com o marido. E na saída, né, nós demos uma olhadinha, porque há muito tempo não fazíamos isso. Demos uma olhadinha, até sentamos um pouquinho. E conversamos, tomamos um sorvete, entendeu? Isso não é nada, nada, não é pecado, né? Não é proibido a ninguém fazer isso. Mas a gente fica pensando, quando eu começo sempre a buscar expedientes para preencher o meu dia, para preencher o meu tempo. E é algo que merece, que precisa ser pensado, analisado, quando eu começo a ver o objetivo da reencarnação. Lá na questão 132 falam, né, que Deus impõe a encarnação aos espíritos, quer dizer, estar unido à carne é uma contingência da lei. Então, Deus impõe a encarnação aos espíritos com o objetivo de fazê-los progredir. Então, tem um objetivo de progresso. E nesse momento, eu tenho que analisar, não é praticamente só assim, o externo, não. Mas qual é o objetivo das minhas escolhas? Mas, muitas vezes, e aí alguns companheiros, aonde pensar nisto, né, aonde concordar com isto, o fato, principalmente nós que temos, assim, algumas, muitas ocupações, o fato de você parar o momento para tomar um sorvete com o seu companheiro de vida, né, fora de casa, isto tem um grande significado, né, no nosso relacionamento, na atenção, na interpretação do carinho que o outro tem por você. Por quê? Não é sempre que acontece, aliás, não é um fato comum, é um fato relativamente raro. Então, aquele momento passa a ser um momento de afetividade, de atenção, de carinho, de respeito ao outro, né, de doação, que qualifica o relacionamento que você tem com o outro. Quando você fala assim, olha, é importante, né, eu estou abrindo mão de algum tempo da minha vida para a gente estar junto. Não é o sabor do sorvete, não é o local, mas é a novidade que é interessante. Agora, quando eu começo, né, essa busca incessante para preenchimento da minha vida, do meu tempo, é sinal que a minha vida não está tendo sentido. Na verdade, eu estou buscando um sentido para a minha vida. E a doutrina espírita fala que o grande sentido é o progresso, é expiação, é melhoria até da humanidade. Através do indivíduo, a humanidade vai mexendo. Então, como é que está isso na nossa vida, né? Qual é o conceito que eu estou tendo de utilidade da minha vida? E, desculpe, o irmão Carlos começa a falar assim, A palavra do apóstolo Paulo é concisa e de extrema importância para aquele que busca com seriedade a mediunidade. E vamos nos lembrar, lá no livro dos médios, no item 1, 9 e 7, quando ele vem falando que médium sério é aquele que usa a mediunidade apenas para um fim útil. Então, ele diz assim, Em todas as épocas da humanidade, o fenômeno mediúnico esteve presente, entretanto, nem sempre bem utilizado. Tanto é realidade que no Velho Testamento encontramos a proibição desse uso por parte de Moisés. E a gente sabe que esse texto do Deuteronômio, da proibição de evocar os mortos, né? Essa proibição de Moisés, é um texto que os irmãos protestantes, muitas vezes, colocam muito para nós espíritas. Quando ele fala assim, ó, Quando entrares na terra, é o Deuteronômio 18, a partir do item 10, mas eu vou ler o versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte é um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora, diante de ti. Aí ele vem, né, perfeito serás como o Senhor teu Deus. E aí coloca, Porque essas nações que há de possuir, ouvem os prognostizadores, os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, e a eles ouvireis. Então a gente está vendo aqui que havia proibição, por quê? Aquelas nações que seriam conquistadas, né, que seriam, vamos dizer assim, colonizadas, Elas tinham ainda a questão dos rituais, as questões dos sacrifícios humanos, né, as questões das adivinhações, a questão da mediunidade utilizada totalmente para o atendimento de questões materiais, de questões transitórias, né. E aí o Levítico ainda fala isso, né, não procureis os mágicos, não façais nenhuma pergunta de adivinhos, temem mereceres da desonra de dirigires a ele. E aí ele fala mais, né, se um homem ou mulher tem o espírito de pitom, pitom é quem prediza o futuro, né. Ou de adivinhação, que sejam punidos de morte, serão labitados e o seu sangue recairá sobre as suas cabeças. É o Levítico 20 e 27. Então ele vai trazendo tudo isso. E no livro, e no Céu e o Inferno, gente, no capítulo 11, né, ou no capítulo 12, dependendo da edição, Kardec coloca lá da proibição de evocar os mortos. É um trabalho de casa interessantíssimo que a gente recomenda aos amigos para lerem. Por quê? A gente tem que ter um argumento, mas um argumento centrado na lógica, no bom senso, na razão. A gente fala assim, olha, segundo a doutrina espírita, o entendimento que a gente tem é esse. E a gente dá um entendimento com calma, né, com tranquilidade, embora respeitemos as argumentações daquele que não pensa como nós. Então, Céu e o Inferno, capítulo 12 ou capítulo 11, dependendo da edição, a gente vai poder encontrar bem bem, meus ouvintes, sobre essa questão dessa proibição, né, e sobre o porquê dos excessos em que as criaturas usavam. E usavam a espiritualidade para ficar cada vez mais materializados, mais centrado nas questões materiais. Então, voltando, estamos no capítulo 25 do livro Mediunidade com Jesus. É um livro trazido pelo Espírito Carlos, através de Roberto Lúcio de Souza. E hoje estamos vendo os objetivos da mediunidade, em que ele analisa o versículo de Paulo, da primeira epístola de Coríntios, capítulo 12, versículo 7, em que ele diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E aí ele vai continuando a nos explicar assim. É ainda comum, nos dias de hoje, o aproveitamento da mediunidade de forma inadequada. Tanto do ponto de vista individual, quanto da coletividade, quando o fenômeno é percebido e usado em proveito próprio. Existem aqueles que fazem da sua sensibilidade um elemento manipulador de ideias, ou mantenedor de poderes, enquanto outros tiram dela recursos para saciar-lhes a vaidade e o orgulho. Olha que coisa séria, gente. Porque, muitas vezes, a criatura usa a mediunidade para quê? Para ser o dono de uma ideia, né? Isso aí dando um determinado poder. E, nesse momento, a criatura esquece da escala espírita, em que fala que há espíritos em todos os graus de desenvolvimento, né? Todos os graus de evolução. E a gente até esquece de João, quando fala, filhinhos, não criais em todos os espíritos antes, acreditais, verificais, né? Se eles são de Deus. Então, muitas vezes, a mediunidade é usada para isso, né? Para manter certas ideias, certos poderes. E outros até usam a mediunidade para quê? Para saciar a vaidade e o orgulho. Para se sentir melhor que o outro, porque é médium. Quando, em O Livro dos Médiuns, na questão 5.9, fala que todos são mais ou menos médiums. Que a mediunidade não constitui privilégio exclusivo de ninguém. E, na obra Sera dos Médiuns, Emmanuel fala isso. Não é a mediunidade que te dignifica. É aquilo que fazes dela. Então, gente, como é que a falta de estudo leva a gente a utilizar mal dessa faculdade, que é a faculdade mediúnica? E ele continua. Há os que veem, na fenomenologia, os aspectos pitorescos e divertidos, tornando-a instrumento da sua curiosidade poeril. Porque, muitas vezes, gente, a adivinhação, a previsão do futuro, se ela não for bem utilizada, ela se transforma em objeto de curiosidade. É claro que, muitas vezes, muitos médiums, eles têm uma antevisão. Mas essa antevisão é dada para quê? E aí ele vai ter que ser evangelizado, ele vai ter que ter a noção da vida para usar apenas para o que é útil. Porque, senão, a coisa fica complicada. E ele acaba se divertindo. Vamos ver se o espírito acerta mesmo. E isso leva até a uma vaidade de ele ficar aborrecido quando uma previsão não é exata. Olha só, é vaidade. Porque, na verdade, quando a gente lê no Livro dos Espíritos, quando se fala da fatalidade, os espíritos são, da codificação, eles são claríssimos ao falar que não existem fatalidade para ato da vida moral. O que é isso? Decisão. Decisão, eu posso decidir desta ou daquela forma. Eu tenho livre-arbítrio para isso. E, às vezes, não acontece, gente, que no último momento a gente toma uma decisão diferente. Eu acho que essa é a história de todos nós. No último momentinho de uma situação de uma coisa, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não vou por esse caminho, não. Vou por esse outro. Às vezes estava tudo, vamos dizer assim, caminhado para se tornar uma certa decisão. E, no último momento, a gente desiste, a gente vai para um outro caminho. Por quê? Quer dizer isso, que não há fatalidade, não é? Para decisões. Mesmo que o acidente aconteça, a doença aconteça, mas, muitas vezes, a forma de lidar com aquilo, muitas vezes não, a forma de lidar com aquilo é livre-arbítrio. Então, eu tomarei decisões diferenciadas daquela que eu estava até planejando durante um tempo. E ele continua. A mediunidade, como falamos... Por outro lado, encontramos criaturas a enxergarem o médium como uma fonte de onde podem extrair todos os nutrientes físicos e psíquicos para satisfazerem seus interesses mesquinhos. É aquele momento em que o médium é olhado como um guru, não é? Como alguém. E esses médiums acabam sendo sugados mesmo no seu fluido, porque as criaturas querem encontrar nele a tábua de salvação para tudo. E é isso que a doutrina vai cortando, não é? E ele continua. A mediunidade, como fala nos Paulo, é um dom. Sua presença na individualidade, ostensivamente, identifica as necessidades evolutivas do próprio ser. E o seu desenvolvimento deve ter um objetivo maior. Mesmo as variadas formas de manifestação clamam por uma meditação acerca da sua realidade. Então, é essa meditação que a doutrina nos ajuda a descobrir, mas dentro do nosso próprio íntimo, a gente tem que parar e tem que pensar assim, meu Deus, esse dom, essa possibilidade me foi dada para quê? Eu estou colocando em movimento de uma forma útil? De uma forma produtiva? Ou eu estou usando apenas para satisfazer meus interesses, meu orgulho, minha vaidade? E como essa mediunidade está interferindo no dia a dia da minha vida? Como eu estou me enxergando? Como eu estou enxergando o meu próximo? Como eu estou abraçando a tarefa? Percebemos, meus amigos? Isso é reflexão. É autoconhecimento. É até a possibilidade de gratidão. Porque quantos de nós, se não fosse a mediunidade, a experiência mediúnica, a gente estaria dando um outro rumo na nossa vida? E ele continua a nos dizer assim. A psicofonia, por exemplo, remonta-nos à questão da fala, que certamente exige disciplina. Não só enquanto fenômeno mediúnico, mas antes de tudo como expressão do próprio espírito. Então, a gente que trabalha na psicofonia, tem que se ter muito cuidado como eu uso a minha fala no dia a dia. Porque se naquele momento eu sou instrumento de socorro, ou eu sou instrumento de uma mensagem consoladora, como é que pode, num outro momento, eu estar usando a minha fala para amaldiçoar, usando palavras indevidas? Aí começa a ter cuidado. Ah, mas vai ser santo? Não. Mas muito mais vigilância. Eu tenho falado muito aqui na minha família, no julgamento dos fatos. Porque a gente sabe que lida com a espiritualidade. Então, de repente, uma opinião leviana, ou uma opinião de ódio, ela vai causar uma desestabilização, uma instabilidade no meu campo psíquico. E que espírito eu poderia atrair ali? Poderia atrair gente que vibra na mesma faixa, mas poderia até semear as decepções, junto àqueles que ouviram a palavra da doutrina, que foram socorridos, e falam assim, ué, mas acontece que a coisa é assim? É só na hora em que está na casa espírita? É só na hora em que está no trabalho mediúnico? E ele continua, provavelmente, os que são concitados a oferecer seu aparelho fônico para o auxílio a outrem, falharam nesse ou naquele campo, pela loucoacidade desenfreada e amarga, ou pelo mutismo do comodismo. Olha só. Então, a gente que está falando aí, divulgando, não é à toa, não, né? Imagina o que a nossa língua já fez em termos de destruição, o que a gente já fez em termos até de omissão da boa palavra e agora, através do abençoado da doutrina, através do evangelho de Jesus, a gente está sendo convidado a uma nova forma de utilização da própria palavra. Então, ele diz, hoje, são convocados a fazerem da linguagem uma expressão divina da lei do amor. E isso é relativamente fácil, porque a gente tem a doutrina que nos oferece uma base de estudo, o evangelho, a gente tem o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o céu, o inferno, a agenda, a gente tem a codificação nos oferecendo essa base. E temos também a amizade desses amigos espirituais, que nos trazem mensagens, que nos ajudam no entendimento, que nos ajudam no bom ânimo, na perseverança, que vão abrandando as questões do nosso coração, como tantos outros pesquisadores encarnados, não é só mensagem mediúnica. amigos, né, Herculano Pires, Hermínio Miranda, tantos companheiros, tantos outros, que nos trazem a sua pesquisa, que nos trazem o seu estudo, Leão Denina, que vão trazendo tudo isso, que serve de base para que a nossa fala seja alicerçada no bem, no belo, no justo, no verdadeiro. E ele vai dizendo para nós tenhamos a certeza de que as leis geradas pela sabedoria divina são sempre o mecanismo do bem em todos os setores da vida. Então, se a lei gerada pela misericórdia e pela sabedoria é sempre o instrumento do bem e a mediunidade está dentro da lei, a mediunidade é um mecanismo do bem em todos os setores da vida, não é só naquele momento em que eu estou na casa espírita, nesse exercício, vou dizer, formal, mas em todos os momentos da vida eu sou médium, então eu posso usar esse mecanismo. E ele encerra dizendo assim, aqueles vinculados à tarefa medianímica, e eu gosto muito desse termo a tarefa medianímica, que é um termo até muito usado pelo Paliano Júnior, pelo Lamartine Paliano Júnior, por quê? Porque tem, o espírito tem, mas tem a minha contribuição, a anímica é a contribuição da minha alma, é a minha bagagem que eu posso estar oferecendo ao bem. Então, ele coloca aqueles vinculados à tarefa medianímica que busquem refletir sobre a forma mais útil de se aplicarem os dois que lhe foram ofertados, não se esquecendo de que é o mesmo espírito, é o mesmo amor que os dirige, bastando a cada um se predispõe a ouvi-lo para a execução adequada da missão que lhe foi reservada. Então, gente, é algo que foi dado por Deus, como diz Paulo, para aquilo que for útil. Então, eu tenho que ouvir muito essa noção de utilidade, essa noção do amor de Deus, essa noção da lei de Deus, para que eu possa ter uma execução adequada da tarefa que foi reservada. E essa questão da execução, ela é fantástica, é fantástica, é importante para todos nós, é dentro da lei do amor, é dentro da lei de justiça, amor e caridade, é dentro daquilo que Jesus falou. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, que seja a nossa mediunidade um instrumento de amor, um instrumento da paz, um fortalecimento da fé. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.